Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar umas dicas sobre o antúrio, certo? Esse antúrio tem uns 40 anos, é muito antigo ele. Olha só os troncos desse antúrio. Conforme o vídeo vai mostrando, vocês vão ver. A floração dele é o ano todo, gente. Ele é uma planta que floresce o ano todo. A adubação, às vezes você pode fazer a adubação, não direto, certo? A regação pode ser todos os dias, isso se ele for plantado no chão. Como esse é plantado no chão, pode regar todos os dias. Para não deixar com acúmulo de água, né? Vários troncos ele tem, vários troncos. Acho que ele tem mais ou menos um metro e meio de altura, gente. Eu acho. É muito lindo, muito lindo, muito lindo esse antúrio. Olha só que coisa mais linda. Cheio de filhotes, cheio de flores, bastante folha, certo? Essas estão meias queimadinhas do sol, porque ele leva bastante sol. Foi plantado num lugar de sol e não de sombra. Olha que lindo essa florzinha rosa. Lindo. Tem umas florzinhas para abrir ainda. É isso, gente. Se vocês gostaram, curte, compartilhe, comente, se inscreve e até a próxima. Beijos. Tchau.